Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia, e hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Guilherme Paiva, recente mestre. Parabéns pelo seu título, a gente está aqui para comemorar essa nova titulação. Agora ele é um moço casado, ele é um moço que virou mestre, então ano 2022 ele chegou com tudo, meus pésames para você, Gui. Então, parabéns, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todo mundo, bom dia Fouco, bom dia Rafa. É isso, muitas responsabilidades, mas principalmente chegando 2022 com os dois pernos no peito aí de sentido positivo, né? Com certeza. E Guilherme também fez um marco histórico esse ano, né Rafa? Ele fez o primeiro atendimento pela Tato Fisioterapia Online, né? Então a gente vai colocar ele de funcionário do mês aqui, Guilherme Paiva. Por isso que ele está aqui com a gente. Ih, bom dia, Rafael. Bom dia, eu ia falar uma frase de tiozão para o Gui, falar grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas eu perdi o momento, assim. Ele não é tiozão, ele é uma referência nerd diferente. Exato. É isso, é isso. Ó, a gente estava conversando mais cedo sobre idade, hein? A gente já não vai para esse lado, não. Vamos só na responsabilidade mesmo. Bom, sensacional. Bom, a gente trouxe hoje o Guilherme para falar um pouquinho, a gente estava conversando um pouquinho sobre o curso dele, que saiu agora em fevereiro da plataforma Star, de avaliação funcional da cluna vertebral. É uma nova leva de cursos aí, onde a gente agora está realmente com gravações práticas. Então, fomos para o Tempo Instituto Nishioca, gravamos diversas situações práticas de avaliação. Então, em breve, confiram aí na plataforma, está muito legal o conteúdo, né? Em cima disso, quando a gente fala de avaliação, a gente fala de tratamento, fala de coluna vertebral, um dos temas que é o nome desse episódio vem muito a calhar em relação ao core stability, né? Ou a estabilização segmentar, sei lá como que as pessoas powerhouse, como que todo mundo quiser chamar, né? Em vários nomes específicos. Então, em cima de toda essa questão da musculatura abdominal, para estar contraindo, protegendo, né, a coluna vertebral. Então, a gente começa a tentar realmente ver como isso funciona, né? Mas, antes de qualquer coisa, antes de começar do tema mesmo, das polêmicas, Guilherme Paga, se quiser falar um pouquinho do seu curso da plataforma Star, acho que é bem interessante entender o que você trouxe aí e o que o pessoal vai ver. Ótimo, Fulco. Dentro dessa temática, digamos assim, é importante a gente sempre lembrar do que a gente define como funcional. E, pensando nisso, quando eu montei o curso de avaliação funcional da coluna, eu pensei muito sobre o que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, que é essa questão da estabilidade. Porque sempre avaliamos dentro do nosso contexto clínico aquilo que nós julgamos ser a causa do problema do paciente. E aí nós vamos lá, avaliamos e tratamos aquilo que a gente acha que seja a causa. Quando a gente pensa em funcional, meio que era trazido pra gente sobre algo relacionado à função do paciente, mas a gente não sabe necessariamente o que é a função do paciente. Então, ficava assim. A gente avalia, dentro do que é funcional, a flexibilidade e a força, ou a resistência muscular. Então, esse curso de avaliação funcional, ele não tenta nem necessariamente trazer você procurando a causa do paciente, do problema do paciente, e sim o direcionamento das variáveis que podem estar influenciando ou influenciam o dia a dia desse paciente, e não necessariamente uma função específica. Essa avaliação, ela é pra um subgrupo de pacientes que tendem a ter uma influência maior dessas variáveis, a gente pode assim dizer, relacionadas à flexibilidade, à força, à resistência, e que estão dentro de alguns parâmetros que nós temos na literatura que consideram o paciente mais próximo do saudável. Não tentando trazer o paciente a partir desse limite, ele está considerado ruim ou ele está considerado inapto ou não saudável, desse tipo, mas trazendo um cenário mais próximo do que a gente quer o paciente. Além disso, nós também queremos, além dessa, digamos, comparação, pegar o paciente hoje e daqui a algum tempo e comparar com ele mesmo, ou seja, a medida de resultado. Então, acaba sendo uma comparação não só com o que a gente tem na literatura, mas também com ele mesmo, dentro de um processo em que ele vai sendo moldado, digamos assim. Muito bom, Gui. Eu acho que é bem interessante, né, quando a gente fala desses pontos, são muito relevantes, é que a gente não esqueceu tudo que a gente aprendeu de base, né, então a gente está num processo muito de ressignificar, pegar diversas avaliações que a gente sempre fez, sempre fez parte da nossa rotina e realmente dar uma cara mais funcional até para a gente como fisioterapeuta, como você mesmo falou, um grande direcionamento, né? Então, em cima disso, eu acho que eu vou pedir para o Rafa começar aí nesse background histórico, que eu acho que ele é bem interessante. Uma das coisas que me incomoda muito, a estabilização segmentar, ela continua ainda muito famosa, isso não é o problema, mas me incomoda que as pessoas não sabem de onde veio toda essa história, não sabe de onde veio toda essa teoria, e aí não conhece nem o Paul Rhodes, por exemplo, que é um cara clássico em relação a esses assuntos, e não sabe quais são os estudos de base. Então, um dos pontos relevantes que a gente tem que entender dentro de qualquer patologia que a gente estuda, conhece, atende, é entender um pouco o contexto histórico, onde foi criado e o porquê que algumas das técnicas que a gente tanto utiliza e populariza, de onde que surgiu. Então, Rafa, por favor, vamos começar do começo, sentem que lá vem história, cara, porque essa história é bem legal e ela é bem importante para a construção de todo o raciocínio do que a gente vai tentar e conversar durante esse episódio. Então, por favor, Rafa. Na verdade, acho que a gente pode resumir a história do estudo que deu origem a estabilização segmentar a um movimento que começou a acontecer na pesquisa, de começar a tentar entender a relação entre dor e comportamento motor, e controle motor, por assim dizer. As primeiras pesquisas disso foram lá atrás, pelo grupo da Dinamarca, pelo Graven-Nielsen e todos os Nielsen, tem vários Nielsen lá, todo dia, onde eles começaram a verificar como que a indução de no-accepção através de substâncias salínuas, por exemplo, mudava o padrão de ativação neuromuscular, o padrão de ativação de unidades motores, o recrutamento de sinergias e várias variáveis relativas relacionadas ao recrutamento dentro de uma sinergia como tempo relativo, força relativa entre os músculos agonistas e antagonistas. Então, isso começou mais ou menos pelos grupos do Nielsen, com esse tipo de abordagem, né? E produziu um corpo grande de conhecimento sobre o assunto. Mas começou toda uma linha, na verdade, dentro da músculo-esquelética, de se tentar entender o que seria o controle motor normal, principalmente de músculos que tinham o entendimento de ser mais posturais, músculos mais profundos, e o que seria um controle motor alterado. Será que, a pergunta, na verdade, na época era, será que existe alguma alteração no controle motor em pessoas com dor, mais especificamente dor no marco? E o grupo do Paul Rhodes, junto com outros grupos da Austrália, como a Nidurindju, a Deborah Fala e vários outros pesquisadores de lá, começaram a fazer, primeiro, pesquisas com indivíduos normais, tentando entender o que era normal. E aí, daí, veio várias pesquisas mostrando, por exemplo, que existe um tempo diferente de ativação. Pesquisas, na verdade, já existiam na neuro e na área de controle motor, mas mostrando que já existiam, ou que existiam um timing diferente de recrutamento de músculos profundos, que, por exemplo, em paradigmas onde você avaliava o que acontecia com sinergias posturais, quando a pessoa flexionava os braços, não estendia os braços para trás, mostrava que esses músculos profundos, eles ativavam antes de todo mundo, antes do movedor primário, antes das sinergias posturais, independente do sentido do movimento. E depois a gente tinha um recrutamento de sinergias posturais que estavam no sentido oposto ao movimento, né? Então, se você levanta o braço ou flexiona o braço para frente, teria a ativação de músculos profundos, depois de uma sinergia extensora, né? Que controla de forma antecipatória esse deslocamento anterior do centro de massa e, por fim, o movedor primário. Enfim, começaram a se construir um corpo de conhecimento sobre isso. E eles começaram a fazer um tipo de pesquisa, um tipo de desenho experimental, que é chamado de caso-controle, onde eles comparavam indivíduos sadios com pessoas com uma condição, no caso do dor lombar, no começo, e tentavam entender se há diferença ou se existia diferença entre esses dois grupos. Então, começou-se uma linha de pesquisa sobre controle motor em pessoas com dor, mais especificamente lombar, tentaram entender se esse controle postural, principalmente, que eles estavam estudando, que envolvia toda a musculatura que é chamada de core, powerhouse, tem várias novas por aí, se isso mudava em pessoas com dor. E aí, o que eles identificaram nos seus primeiros trabalhos eram que pessoas com dor lombar tinham um atraso dessa musculatura profunda. Então, de novo, no experimento de caso-controle, o que eles identificavam é que os grupos eram diferentes. E quando eles iam tentar entender o que especificamente era essa diferença, o que eles percebiam é que os músculos, em pacientes com dor lombar, os músculos profundos realmente não pareciam entrar de forma antecipatória. Eles acabavam entrando muito próximo do movedor primário, das sinergias posturadas. E daí surgiu toda uma linha de tratamentos e de inferências sobre por que as pessoas tinham dor lombar, baseada na ideia de que a falta de ativação antecipatória desses músculos causava, na verdade, uma consequência motora, onde as pessoas tinham que usar mais músculos proficiais, mais recrutamento de músculos movedores, e isso levava à dor. Qual que é o problema dessa história toda? Eu já vou levantar aqui para a gente discutir. Do ponto de vista científico, quando você faz um experimento, você está tentando identificar se, na população, aquele fenômeno existe. A área de inferência, por assim dizer, é uma área que tenta entender regras universais, que tenta entender coisas que acontecem na população. E quando você faz isso, para você poder identificar que existe um fenômeno, muitas vezes você precisa de uma coisa que a gente chama de poder estatístico. Ou seja, você precisa ter um número suficiente de pessoas no seu experimento, entre grupos, para que você possa, por exemplo, identificar uma diferença entre grupos. Quando você tem poucas pessoas entre grupos, na verdade, você não consegue pegar diferenças pequenas entre esses grupos, e você pode ter conclusões equivocadas, falando que o fenômeno não acontece quando ele acontece. E foi, aparentemente, exatamente o que aconteceu nessas pesquisas. Todos esses trabalhos que começaram pelo RODS, depois foram para a Cervical, com a Débora Fala, com a Guida Lindiu, e vários outros pesquisadores que entraram nessa linha, faziam estudos do tipo caso controle, que são estudos transversais, que não nos permitem fazer muita inferência de causa e efeito, não dá para saber quem veio antes, e não dá para saber se duas coisas que estão correlacionadas, na verdade, têm uma relação causal, ou estão ali meramente por casualidade, mas eles fizeram estudos caso controle com menos de 10 pessoas por grupo, todos os estudos. E aí o que acontece? Quando você tem poucas pessoas, se você tiver uma diferença muito pequena em quem tem dor e quem não tem, esse pequeno número de pessoas não é suficiente para demonstrar estatisticamente que na população, quando você tem que tentar extrapolar esse dado para a população, que essa diferença de fato existe. E aí o que aconteceu, o que eles identificaram, era que talvez eles identificaram o que eles chamaram de atraso, justamente por causa disso, porque eles não detectaram que em pacientes com dor acontecia a antecipação. Mas aí o que aconteceu ao longo da história do Core Stability? Começaram a fazer alguns questionamentos na literatura, outros pesquisadores, sobre o método que estava sendo utilizado. Porque essas pesquisas utilizavam uma metodologia que se baseava em eletroneurobiografia. Eletromiografia, mais especificamente. E aí, mais especificamente na eletromiografia, eles se baseavam no pico de ativação do músculo para falar que o músculo entrou. O que começaram a discutir na literatura? Bom, pacientes com dor crônica, ou com dor muscula esquelética, ou com qualquer tipo de dor, comprovadamente tem um tônus aumentado. Ou seja, eles partem de um basal de contração muscular maior. Então a amplitude de um pico de ativação de um músculo vai ser menor. Porque se você já tem um tônus basal maior, se você já está no nível de co-contração, já tem uma atividade de base muscular maior, significa que o pico de ativação vai ser menor. E aí, o que começaram a propor é que talvez o que foi chamado de atraso por muito tempo fosse meramente um erro de interpretação de uma metodologia que, na verdade, não era a melhor possível, dadas as circunstâncias. Uma metodologia que se baseava em pico de ativação, uma população que tinha já um pico menor, com um número muito pequeno de pessoas por grupo, que não permitia que a gente encontrasse algo quando de fato existe. O erro do tipo 1. E o que, na verdade, houve foi em 2010, um grupo de pesquisadores que teve como primeiro autor a Deborah Glover começou a estudar com ultrassonografia o fenômeno do atraso de recrutamento. Enquanto isso, gente, enquanto isso estava ocorrendo em paralelo, a estabilização segmentar começou a ser amplamente divulgada, sem que tivesse nenhum ensaio clínico randomizado, mostrando que, de fato, ela era melhor do que outros tipos de exercícios. O próprio Paulo Rod saiu dando curso de estabilização para todo mundo. Eu mesmo fiz um curso dele aqui no Brasil, acho que em 2008, 2009, não lembro agora. Mas a estabilização segmentar virou um método de tratamento para a coluna, amplamente divulgado, super famoso. E, de novo, com base em um tipo de conhecimento, de mecanismo muito pobre e sem nenhum estudo clínico randomizado. Em 2010, o que aconteceu foi que a Deborah Glover começou com o ultrasson de imagem a mostrar uma coisa muito interessante. Quando você colocava um ultrasson de imagem que eliminava aquele viés do pico de ativação, o que ela começou a identificar é que não existia atraso. É que pessoas com e sem dor tinham exatamente o mesmo timing de recrutamento de músculos profundos do que uma pessoa durante as mesmas tarefas. Então, ela começou por umas sete experimentos a mostrar que o conceito de atraso parecia, de fato, ser uma falácia. E, em corroboração a isso, começaram a vir, depois de 2010, bons ensaios clínico randomizados, mostrando que estabilização segmentar não parecia ser melhor do que exercícios gerais, ao ponto de que, em 2016, a gente teve uma Cochrane Review, que foi encabeçada pelo nosso querido professor aqui da casa, Bruno Saragiot, mostrando que não parecia haver diferença, com um nível, uma qualidade de evidência mais ou menos baixa para moderada, mas que não existia evidência de que estabilização segmentar era melhor do que outras modalidades de exercício. E a gente começou a ter várias pesquisas mostrando que estabilização segmentar, na verdade, não muda a ordem de recrutamento muscular, que mudar a ordem de recrutamento muscular, ativação de transverso, morfologia de músculos profundos, não é necessário para que o paciente com dor de coluna melhore em dor em função. E a gente tem uma Cochrane Review que está para sair, eu não sei em que momento que isso vai sair, mas, assim, mostrando que a situação, na verdade, a gente tem o dobro de papers, a gente está com 80 artigos agora na RCP sobre o assunto, mostrando a mesma coisa, estabilização segmentar e qualquer tipo de abordagem que faça da mesma forma, ou que se chame disso, ou que use esses princípios, é tão bom quanto qualquer altamandade de exercício, não parece mudar nada com a ação a ordem de ativação, isso não parece ter nada a ver com o que faz os pacientes terem dor. Então, a história da estabilização segmentar, na verdade, foi a história de uma extrapolação indevida, de dados transversais, com uma metodologia ruim, para um entendimento de causa, e que sem nenhum ensaio clínico transbordou, talvez, ou criou a linha de intervenções hoje mais famosa para a coluna, que hoje a gente está repensando e entendendo que talvez ela seja só um nome bonito para exercícios que têm um efeito muito parecido com a outra abordagem. Eu acho muito interessante, né, eu realmente, desde o início, eu lembro que eu fiz também na faculdade um curso de estabilização segmentar, não tão cedo assim quanto o Rafa, né, ou diretamente com o Otis, mas, de qualquer forma, quando eu vi toda a teoria do curso, né, mesmo sem grandes amadurecimentos, para mim era uma grande aula de cinésio, né, com algumas evoluções e progressões, né, então você tem toda a questão da contração, obviamente, mas você tem toda uma forma de evoluir dentro de toda essa modelagem, né, de curso, de técnica e afins, né, então, quando você transforma uma coisa em técnica, sempre tem que ter um pouco mais de formatação para seguir passo a passo, né, e isso acaba ficando, achei meio estranho naquela época, né, e aí toda aquela questão também de toda essa contração e todos esses comandos que a gente dá excessivamente, acabam tendo repercussões, que eu vou pedir para o Gui falar, clínica diretamente para os nossos pacientes. Então, é muito engraçado que se você pega algumas pessoas, né, que a gente atendeu antes, mas em 2010, um pouquinho perto daquela época, e a gente atende alguns pacientes hoje, tem uma grande mudança aí, um pouco de paradigma, e até às vezes a gente nos desmistificando, né, então, a gente acaba saindo de louco na história, às vezes, mas se o paciente convém a você, ele convém. Então, no caso, acho que é legal o Gui falar um pouquinho, assim, como que é, qual que seria essa grande consequência, né, como que as pessoas chegariam na clínica, e como que a gente vê isso para a gente tentar lutar contra, entre aspas. Legal, Foco. É interessante ouvir o Rafa falar e olhar de uma forma mais geral todo esse processo evolutivo, digamos assim, do nosso entendimento dentro desse cenário. Porque quando a gente observa hoje em dia como o paciente chega na nossa clínica, assim como ele chegava antigamente, com dor, com histórico, e assim por diante, vendo esse cenário, a gente percebe tudo aquilo que a gente fazia e aquilo que a gente deve ou supostamente deve fazer hoje em dia, mudando de um conceito ou de uma direção muito menos causal, muito menos apenas utilizando um fator como sendo principal, no caso, fraqueza, no caso, falta de resistência, e saindo para um cenário muito mais crítico, nosso para com o cenário. Então, o paciente que chega nessa condição e muitas das vezes que é, eu acho que até o ponto central dessa discussão agora, de tem que se trabalhar a estabilização, a força, é vendo o paciente justamente necessitando numa mudança de entendimento e numa mudança de comportamento, de enfrentamento daquela situação. Ou seja, o paciente já chega às vezes enviesado, dentro desse cenário de antigamente, de eu tenho dor há muito tempo, eu tenho fraqueza, eu preciso fortalecer, e você vendo que muito mais o que ele precisa é o entendimento do problema não é a fraqueza, porque você está fazendo uma relação direta e é muito, muito, muito provável que não seja isso, ou quase sempre não vai ser isso, e que o paciente precise mudar justamente o comportamento no dia a dia dele em relação a esse medo e não a dor em si. E o que eu anotei, e está relacionado a isso que você falou e o Rafa falou, e a avaliação funcional que a gente comentou lá no começo, eu não quero hoje em dia saber, quando o paciente chega aqui para mim, se ele tem necessariamente esse atraso, se ele está ativando, estabilizando tal músculo na hora de fazer uma função, de novo, porque no quadro geral isso é menos importante para mim, de saber essas minúcias, se eu pedir para o paciente pegar essa caneta no chão e ele for todo hiperprotetivo, com medo, com receio, esperando que algo aconteça, e eu pergunte para ele, você consegue fazer isso sem medo ou você acha que consegue? E ele fala, posso tentar. E ele vai, e na mesma, logo em seguida, ele faz aquilo com menos medo, relata menos dor, muda o movimento, muda o comportamento. E de forma, digamos, simplória, eu mudo isso ao longo do dia a dia dele. Eu não sei como é que ficou esse tempo de ativação, eu não sei qual músculo entrou primeiro, mas eu sei que eu mudei o desfecho final ou aquilo que o paciente procurou para mim aqui na clínica. Então, eu mudei uma estratégia, eu mudei um comportamento, e esses fatores que ficaram muito confusos, como o Rafa disse antigamente, que a gente tentou de forma muito, não poderia falar despretensiosa, né? Poderia usar outras palavras, mas enfim, que a gente usou, sem saber necessariamente se era daquela forma, hoje em dia para o paciente, realmente, aparentemente, não faz diferença. Então, quando o paciente chega, e eu tento ver desse quadro mais geral, assim como lá na avaliação funcional, eu discuti muito no curso, eu não preciso saber exatamente se ele, a partir de 30 segundos, ele vai estar ineficiente com relação à resistência. Mas o quadro geral, me mostrando um paciente que tem baixo condicionamento, no geral tem baixa força relacionada à musculatura daquela região, que tem questionários mostrando que ele tem alta incapacidade, um paciente com prognóstico ruim, ele me dá esse cenário. Não necessariamente que um paciente que chega aqui, tem uma dor lombar há muito tempo, e eu vou lá e falo, vamos fazer esse teste de resistência, nossa, você está com menos de 40 milímetros de mercúrio de pressão no esfigmomanômetro para a lombar. pô, então quer dizer que você precisa treinar a estabilização porque você vai ativar a tal musculatura. Essa orientação para o paciente, no meu ver, quando ele chega aqui, é muito mais grave até do que você falar, ah, você tem uma hérnia. Porque o comportamento diário dele vai ser para isso, e como eu disse lá no início, talvez uma orientação muito simples, você mudaria esse cenário todo sem se preocupar com tudo aquilo que foi tentado achar no paciente como causa, e muda o cenário principal do paciente, que seria a dor e o desfecho. Então, acho que a consequência acaba sendo muito mais essa a curto, médio e longo prazo no tratamento, e que a gente poderia simplificar, se a gente avaliasse bem o paciente quando ele chega e entendesse tudo isso que vocês estão trazendo. Legal. E a parte importante é refletir a nossa prática, a nossa ação, e até a justificativa que a gente dá. Uma coisa que eu percebo bastante, o fisioterapeuta, em toda essa evolução do entendimento do modelo biopsicossocial, a gente facilitou muito que a gente entenda que a hérnia de disco não gera uma dor. Então, essa parte para o fisioterapeuta fica ok. Só que aí eu começo a perceber, e tem um estudo qualitativo que a gente está fazendo lá na Santa Casa, onde eu percebi que o fisioterapeuta fala isso de uma forma muito fácil, da hérnia de disco, mas ela tem muita dificuldade de se desvincular de diversas coisas que são intervenções nossas. Ou seja, é um grande viés das nossas ações e intervenções. Por exemplo, a questão de você falar que o paciente está com uma hiper ou hipomobilidade. Então, a gente pensando que o paciente tem uma hiper mobilidade, a gente pensaria em soltar alguma musculatura, pensaria em uma manipulação, mobilização, para ganhar um movimento interarticular, por exemplo, algum movimento da artrocinemática. E aí, quando tem um caso inverso, e a gente não sabe nem verificar isso, a gente fala muitas vezes de instabilidade. Você tem muito movimento, então você tem uma instabilidade, então a gente precisa estabilizar. E aí, o Gui já deu um exemplo um pouco mais prático com os milímetros de mercúrio, mas pensando no movimento entre articulações, somente de vértebra, a nossa mensuração do que é muito, do que é pouco, é uma coisa totalmente complexa. então a gente não consegue mencionar de uma forma precisa e a gente faz uma grande questão de estabilização para tentar controlar movimentos que a gente não verifica. E aí a gente mora alguns problemas em cima disso. Então, toda essa situação clínica do fisioterapeuta, ele acaba caindo e a gente pode pensar que as nossas intervenções são meio baseadas nesse raciocínio. A gente precisa de uma articulação forte, a gente precisa de uma articulação estável, mas sem saber exatamente, e o Gui falou otimamente, a gente tem uma grande co-contração de diversas musculaturas que hoje em todo esse processo de hipervigilância e sinesofobia, a gente começa a ver que ela é potencializada, né? Então, essa é uma das outras problemáticas também. Então, Gui, fique à vontade. Pessoal, porque essa questão do fortalecer que você disse foi bem claro. Ontem, semana passada, num paciente que está num quadro agudo de dor lombar com ressonância e uma descoberta de hernia sequestrada. E esse paciente, de forma interessante, tem indicação cirúrgica para essa imagem. Porém, o paciente já era nosso paciente aqui da clínica, frequentava pilatos, parou no fim do ano, teve essa crise agora no começo do ano. E esse paciente, então, veio com a gente, já tinha a nossa mentalidade, digamos, do que é dor lombar e etc. E ele não tratava na clínica por conta de dor lombar, só para ficar registrado. E esse paciente está com uma crise aguda de três semanas com dor irradiada. Porém, ele não tem perda progressiva de força, ele não tem red flags. Mas o que eu quero chegar? Esse paciente, há duas semanas, está melhorando em área de dor, intensidade de dor e função, movimentação, e etc. Porém, ele tem indicação cirúrgica para remoção da hernia sequestrada. Certo? O que é interessante? Esse paciente falou, eu não sei se eu quero operar, porque eu sinto que eu estou melhorando naquilo que eu vejo que é o meu problema. E aí, o ponto forte é, ele chegou ontem e disse, não seria interessante eu já começar a fortalecer? E eu perguntei, ao invés de falar sim ou não, eu questionei o paciente por quê. ele falou, por que pode ser, assim como me disseram que tem na ressonância, infiltrado gorduroso na musculatura, que a fraqueza causa isso? E aí, de novo, eu pergunto para ele, mas você acha que nessa condição que você está agora, você consegue fortalecer? Ah, possivelmente não, ou seja, questionando o paciente, mas enfim, a ideia dessa questão de fortalecer, melhorar alguma coisa, que eu sempre trago para os pacientes e para as discussões é, é por que está fraco? Porque é igual a resistência, eu preciso aumentar a resistência lombar, é por que está sem resistência, com menos resistência, eu preciso estabilizar, isso, só isso, vai melhorar a condição que ele quer, a condição total, vai fazer essa hernia parar de pressionar alguém, vai fazer o corpo ter menos dor, é uma relação tão assim, parece tão ligada diretamente, vai fazer essa diferença, então, eu tento trazer cada vez mais para todo mundo que trabalha com o paciente e pensa nessas questões de instável, estável, forte, fraco, se isso é tão potente quanto a gente pensa, e, né, criticar, criticar não, mas perguntar e trazer essa discussão, essa mentalidade para o paciente do, avalia primeiro, para o fisioterapeuta também, pensa no que você está perguntando, como que você responderia isso, será que a gente vai ter que nesse momento agora fortalecer, se eu fizer um teste nesse paciente, será que ele vai estar com falta de resistência ou força, ou será que a dor não vai deixar avaliar isso direito, daqui um tempo, sei lá, seis meses, passou, ele não fez cirurgia e melhorou, e eu fizer um teste de sórense em nível, ele vai estar com resistência mais baixa, de lombar, possivelmente, é obrigatório que eu faça só aumento da resistência para prevenir que essa hernia volte, ou que tenha outra, ou que piore ou melhore, talvez não só isso, né? Legal, e esse exemplo do Gui mostrou que ele prestou atenção no curso de comunicação que ele fez com a gente, e fez ótimas perguntas reflexivas para o paciente, fazendo com que ele entendesse um pouco mais o processo que está acontecendo e o quanto faz sentido o que ele tem pensado, e isso acho que vale para nós fisioterapeutas também. Então, é bem legal porque a gente fala muito sobre desmistificar, né? O desmistificar, ele acaba sempre caindo numa invalidação da fala do paciente ou de qualquer pessoa, e isso não é bem o caso. Então, quando a gente perde essa ressignificação, está relacionado ao que o Gui acabou de dar um belo exemplo de como faz isso, né? E outra coisa que eu queria puxar o Rafa, né? Que uma das coisas que me surpreendeu quando nossa relação começou, foi quando ele me falou em um processo muito interessante que essa musculatura que a gente chama, né? De estabilização profunda, né? E toda essa parte antecipatória, eles são musculaturas que não tem terminações, terminações nervosas não, não tem conexões que façam a gente contrair voluntariamente, né? Todo esse processo, ou seja, a gente nem precisaria dar o comando para aquela contração estar existindo. Então, essa foi uma das coisas que mais me chocou, e isso acaba jogando 40 anos isso no meio para o ar, brincadeiras à parte, mas assim, faz se refletir bastante a plausibilidade de como que a gente raciocinou, interpretou e realmente a gente tem utilizado até hoje, né? Então, acho que eu queria que o Rafa falasse um pouquinho disso e depois sair o fio antes de você precisar, Rafa. Isso é uma coisa muito legal, assim, porque do ponto de vista de neurobiologia do movimento, o que a gente sabe é que o que a gente tem em movimento volicional, volição, que é a palavra que eu gosto de falar bastante, mas que tem a ver com movimentos porque supostamente você quer fazer eles, todos os movimentos que você faz porque você quer, contrações que você faz porque você quer, dependem de vias e tratos que saem de M1, ou de córtex motor primário. Então, todo, na verdade, grupo muscular ou músculo que não é controlado pelos tratos que saem do córtex motor primário, nós não temos controle consciente sobre esses músculos. E aí, quando você vai estudar a neurobiologia mesmo, a gente entende que do córtex motor primário saem os tratos córticos-espinais, que depois bifurcam no lateral, que controla músculos mais apendiculares e distais e o anterior, que controla músculos mais aproximais do tronco. E o interessante é que os músculos profundos, eles estão sobre controles principalmente de tratos extra-piramidais. Então, por exemplo, a gente não precisa, e a gente nem, na verdade, faz isso de forma consciente, você não precisa ficar pensando, por mais que homens não sejam bons dentro da tarefa, eu aposto que ninguém, nunca vi um homem no elevador que está subindo, parar e falar para a pessoa que ela está conversando, eu não posso falar agora, porque eu não faço bem duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma aumentada no tônus do meu quadríceps aqui para eu desmontar na medida que a gravidade aumenta. O nosso sistema vestibular detecta o aumento da aceleração gravitacional e ele ajusta o tônus dos músculos extensores, dos músculos posturais através dos tratos vestibular espinais. Isso é inconsciente, isso não passa por córtex motor primário. Quando você, na verdade, tem qualquer tipo de movimento voluntário que você quer fazer, a ativação dos músculos profundos, ela acontece por ligações que são córtex correticulares, Então, áreas de planejamento antes do córtex motor primário ativam tratos reticulospinais, por exemplo, o tronco encefálico, que controlam esses músculos posturais. Então, qual que é a mensagem disso? Não dá para contrair um músculo profundo porque você quer contrair um músculo profundo. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas e o biofeedback, e ensinar o paciente a contrair com estabilizer? Você está tentando ensinar o paciente, na verdade, ao que ele tem que pensar em fazer para o músculo entrar. Mas não existe controle direto sobre esses músculos. E o ponto é, o que ele tem que pensar em fazer para esmagar as costas na maca com o estabilizer e contrair o músculo profundo não é a mesma coisa que ele tem que pensar em fazer para agachar, pegar um peso no chão, o foco vai ser externo, ele vai estar prestando atenção em outras coisas. A avolição dele, a vontade dele na hora de executar o movimento vai estar alocada diferente. Então, não tem transferência de aprendizado. Esse é um ponto importantíssimo. Então, está aí, de fato, um ponto muito importante. Não tem pausabilidade biológica para a gente tentar recrutar músculo profundo de forma consciente. E aí, quando eu digo músculo profundo, é a pélvica torpianteriana, os músculos mais estabilizadores da articulação granumeral, que fazem parte do monoguito, todos os músculos mais estabilizadores, suboccipitais, cervicais, de coluna, todos esses músculos são controlados por tratos que são extrapiramidais, vêm do tronco encefálico, e, na verdade, fazem ajustes automáticos à postura de acordo com vários fatores. Não existe acesso consciente a essa musculatura. Rafa, então eu não posso pedir para o nosso paciente segurar o xixi? Você pediu para o paciente segurar o xixi? Essa é uma boa pergunta, Fuku, na verdade, porque tanto os músculos do períneo quanto o diafragma têm partes dessas fibras que são controladas pelo trato córtico espiral anterior. Que, inclusive, são fibras mais relacionadas à força. Acontece que essas fibras são controladas de forma evolucional, elas não são aquelas que são ajustadas ou que são recrutadas quando você precisa de um ajuste postural antecipatório. Porque são vias diferentes. Você tem algum acesso consciente, tanto que a gente consegue tentar fazer força para prender ou para manter continência, você consegue prender a respiração, controlar ela de algum nível, mas acontece que são tratos diferentes que fazem essas coisas. E quando a gente fala de ajustes antecipatórios, controle postural, é óbvio que existem vários mecanismos, como, por exemplo, coativação alfagama é um mecanismo, que eu não sei se vocês lembram de aula de neurofisiologia, mas quando você tem aquela coisa, como é que o fuso sabe quando o músculo está encurtando, onde o braço está. porque quando você manda contrair dobrar o braço, quando você dá esse comando de flexionar o braço, a ativação do motoneurônio alfa, pelo trato cótico espinal lateral no caso, ele leva a uma coativação do motoneurônio gama, que é o que controla aquelas fibras intrafusais, que estão dentro do saco onde fica o fuso. E aí você fica mantendo o fuso tensionado ao longo de todo o arco de movimento. Então, contrair fibras que você tem controle por motoneurônio alfa, você tem controle evolucional, é uma das estratégias para você tentar aumentar tonos de músculos profundos. Mas isso não quer dizer que necessariamente vai haver uma transferência de aprendizado se você ficar recrutando de forma evolucional e depois for para uma outra tarefa que tem outra demanda cognitiva que exige outros comandos, outra evolução, outro contexto. Não necessariamente vai haver transferência de aprendizado, que a literatura mostra que não há, não parece haver transferência de aprendizado. Perfeito. Gui, fica à vontade que você te corta aí, perdão. Imagina. é que eu estava viajando conforme o Rafa estava falando e estava lembrando de uma coisa lá de imagética que conhece as aulas, talvez lembre, e vocês também vão lembrar, quando a gente pensa em aprendiz, não só os aprendizados, motores, etc., mas dos exemplos que eu falo sobre imagética explícita e implícita, de muita coisa que a gente não necessariamente, eu vou usar um termo que alguns psicólogos não gostam, alguns neurônios não gostam, mas é a questão do consciente e inconsciente, mas de reações físicas e motoras que a gente não necessariamente pensa em fazer e tem, certo? Nós temos, por exemplo, os reflexos e as reações motoras, então, um exemplo que eu dou sempre é aquele do vídeo da aula em que a pessoa está vendo uma cobra, alguém está ali, mostrando para ela, e alguém chega no pé dessa pessoa e aperta o pé dessa pessoa e essa pessoa tem uma reação de fuga, ela pula, ela sai correndo e não necessariamente ela foi mordida pela cobra, ela não pensou necessariamente eu vou dar um pulo para trás para a cobra não me picar e eu sei que não foi a cobra ou não sei se foi a cobra que me picou, em que ponto que eu quero chegar. Existe todo um aprendizado geralmente com relação às vezes a um determinado cenário, ou evitar um determinado cenário ou um acontecimento e como o Rafa disse nós não sabemos até que ponto nós conseguimos ou quanto nós conseguimos dentro, digamos, dessa reação ter um controle total ou uma consciência entre aspas total. A partir daí eu chego no ponto de quando o paciente está na sua clínica o quanto disso você tem controle e ainda mais o quanto disso você consegue mudar e mais ainda o quanto disso você mudaria para ser ideal para aquele paciente ou seja vou agachar preciso contrair alguma coisa ou o meu corpo já sabe que eu tenho que fazer para fazer aquele movimento ou eu fiz muito diferente do que seria natural por hiperproteção então eu solicito para o paciente ele consegue fazer essa correção ótimo eu preciso de mais alguma coisa eu preciso solicitar especificamente algum músculo que eu nem sei se vai conseguir a contração e uso até outro exemplo se o paciente não consegue volitivamente fazer essa correção às vezes uma estratégia de carga corrige o movimento ou aquela função sem novamente uma instrução ou uma solicitação muito específica um exemplo alguns pacientes chegam aqui com shift crônico da lombar com desvio lateral não necessariamente uma escoliose ou algumas coisas desse tipo e eu uso por exemplo como se fosse contrabalanços com pesos para o paciente executar um determinado movimento então eu tomei aqui obrigando o corpo através de um contrabalanço para executar um movimento que o paciente não consegue ter um controle total de novo eu to falando brincando aqui falando com o corpo faça dessa forma e não necessariamente pedindo para o paciente algo que eu também lá atrás quando eu comecei a conhecer pessoas que faziam isso mostrar conhecer pessoas que mostravam isso através da clínica e da pesquisa que aparentemente era muito estranho pô mas esse músculo vai ser ativado então vai resolver tudo do paciente mas deitadinho ali com ultrassom na barriga repete ou recria o paciente fazendo o agachamento é tão potente quanto foram coisas que foram durante o tempo me trazendo esses questionamentos mas dentro disso que o Rafa falou e me lembrou muito da imagética da questão do implícito explícito são daquelas fases de estimulação do paciente justamente do pô mas parece que se eu ficar fazendo discriminação direita e esquerda com aquele paciente ele já mostrou fez os testes lá e não tem nenhum indício de que isso seja tão importante será que eu preciso ficar nisso e de novo será que eu preciso ficar com o paciente deitado entendeu sendo aquele ponto tão principal Perfeito Bom já que você falou de movimento o Rafa me pediu que ele quer falar alguma coisa sobre movimento a gente fez substituto eu não consegui formular minha pergunta aqui Rafa por favor fique à vontade Só pegando o gancho na fala do Gui isso é uma coisa muito legal porque o que a gente está falando é uma diferença na forma de entender o movimento então antes o nosso entendimento de movimento era um entendimento deficitário onde as pessoas se movem como se movem porque falta algo tem excesso de algo a compra de mobilidade e aí bastava você dar ou trabalhar aquilo que ele naturalmente se corrigiria mas quando você começa a colocar o movimento numa perspectiva de entender que assim como a dor ele é um produto do cérebro que é contextualizado que começa muito antes na verdade o movimento de fato acontecer do ponto de vista biomecânico aí a gente começa a entender que ao invés de ficar lá deitado fazendo estímulos fora de contexto de um músculo recrutando alguma coisa talvez valesse muito a pena eu ajudar o paciente a ter uma avolição diferente na hora de fazer o movimento então ao invés de ele ficar preocupado em tentar fazer o movimento travando o abdômen talvez eu deva ajudá-lo a ter um outro tipo de orientação cognitiva ao tentar fazer o movimento né e já pegando esse gancho eu acho que eu que ia falar dos fechos substitutos versus desfechos clínicos né é que a gente fica às vezes e ainda fica até hoje muito ligado no que a gente chama de desfechos substitutos que são aqueles desfechos que a gente em algum momento achou que era importante para o desfecho do paciente como por exemplo a posição da escápula ou a ordem de ativação dos músculos profundos ou a fraqueza ou a resistência desses músculos em algum momento a gente talvez em alguns casos ainda não sabe o quanto isso é relevante mas para muitos casos a gente já sabe que não é importante para que o paciente melhore o que ele acha importante que é dor e função e a gente parece estar muito mais ligado ou dando muito mais atenção para trabalhar esses desfechos e a gente não está nem ali para o que o paciente tem de clínica então o paciente vem por exemplo falando na semana que ele ficou muito pior ou que ele ficou muito melhor a gente fala nossa que legal agora dentro daqui vamos fazer de novo aquele exercício de contração dos músculos profundos aqui do abdômen então assim a gente está preocupado em ativar o músculo porque na nossa cabeça é isso que importa independente de o quanto que isso de fato melhora o paciente isso tem a ver com o que a gente sempre discute com o racional teórico que a fisioterapia musculoescalética tem de base que é o racional cinesiopatológico aquela ideia já assim derrubada pela ciência para não usar um termo que deixe dúbio o entendimento sobre isso uma ideia completamente refutada pela literatura atual de que a dor vem quando ela não vem de um trauma direto que causou uma energia tal que levou uma ruptura do tecido que ele vem por um acúmulo progressivo de sobrecarga no tecido ao ponto de que isso vai dando aquela gastura até que você tem um ponto de falha e aí tem a lesão e aí o segredo então de rebritar o paciente é achar a causa no movimento achar a postura errada o movimento errado eu não preciso dizer que isso não é uma questão de opinião todas as premissas desse modelo foram duramente refutadas pela literatura e olhar para o movimento para a relação de dor e movimento ainda dessa forma cega o profissional deixa ele ligado num desfecho que não tem nada a ver com o que o paciente precisa e faz com que a gente realmente deixe passar informações relevantes se o paciente chega e fala nossa essa semana eu me senti um pouco mais confiante para fazer movimento e eu comecei a fazer um exercício em casa e fiquei bom que bom vamos lá para a máquina e vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez semana passada você fica tão objetivando a melhora daquilo que você acha que é importante que você para de olhar o que de fato é importante para aquele indivíduo e assim a gente não está minimizando aqui que pessoas com dor tenham um comportamento muito diferente não é isso não é isso a grande questão é que esse raciocínio cinesiopatológico fez com que a literatura e clínicos olhassem para o movimento de pessoas com dor puramente uma perspectiva cinesiológica por assim dizer biomecânica então o movimento certo é um movimento que não gera sobrecarga o movimento errado é aquele que não está biomecanicamente ideal só que isso quando você olha o movimento só dessa forma isso é uma visão muito pobre sobre o movimento porque o movimento é um comportamento eu gosto de falar isso e ele tem várias outras variáveis além da cinemática a gente tem por exemplo rigidez as pessoas podem ter um padrão de movimento específico do ponto de vista cinemático mas serem muito rígidas ao fazer aquele padrão ou não pode ter menos contração ter mais grau de liberdade ter mais variabilidade então assim rigidez é um ponto importante variabilidade é outra as pessoas podem fazer a mesma tarefa motora e ter uma variabilidade considerável fazendo sempre de pequenas formas diferentes ou não ela faz de forma super estereotipada e o que a literatura científica mostra pra gente é que pessoas com dor principalmente persistente tem algumas coisas em comum no comportamento motor o primeiro ponto delas é que elas tem muito mais ativação de todos os músculos esse é um ponto do porquê que as pesquisas de atraso talvez foram tão enganosas porque pacientes com dor de coluna por exemplo tem mais co-contração e o nível aumentado de ativação muscular de todos os músculos o tempo todo o que obviamente faz com que eles tenham um pico de ativação muito menor porque ele já está contraindo muito todos os músculos então você não vai ver um pico muito grande de ativação um outro ponto é que pessoas com dor são mais rígidas elas tendem a fazer o movimento ou movimentos com mais rigidez com mais co-contração com mais ancoragem que é o termo que se usa na hora de pesquisar esse sentido os segmentos são muito mais em bloco de uma pessoa com dor persistente e ela não consegue mudar essa estratégia então por exemplo quando você pega pessoas com dor de coluna e coloca elas em uma superfície instável o que a gente espera de uma pessoa normal é que ela fique menos rígida que ela tenha mais variedade motora porque assim se lida melhor com instabilidade pessoas com dor de coluna só ficam mais rígidas elas ficam mais em bloco quando você faz isso tem várias evidências mostrando isso não só para dor de coluna e também elas ficam mais estereotipadas então pessoas com dor persistente perdem variabilidade motor agora a gente não deve olhar para isso como uma causa da dor eu gosto de falar quando você começa a entender que a dor é um produto do cérebro e o movimento também é um produto do cérebro inclusive a própria definição de dor traz que dor não é só percepção de dor é um conjunto de respostas que tem como objetivo proteger o indivíduo de uma potencial ameaça a integridade corpórea e o movimento faz parte disso ninguém precisa ensinar alguém que torceu o pé a mancar você só vai mancar não é voluntário mancar é uma resposta protetiva desencadeada pela mesma nocepção que causa a dor nesse indivíduo também causa essa alteração motora também causa medo também leva a pensamentos de ruminação e catastrofização é um pacote de defesa que a gente chama de dor agora qual que é o equívoco a gente tem que entender que da mesma forma que o indivíduo que torceu o pé não precisa de nenhuma orientação pra começar a mancar e nem pra parar de voltar pessoas com porque os mesmos motivos que fazem ele ter dor fazem ele fazer esse comportamento motor também em pessoas com dor persistente os mesmos motivos que fazem a pessoa ter dor por mais tempo também podem manter o movimento alterado por mais tempo a neurobiologia do cérebro muda ao longo do processo de codificação e muda a forma como ele processa a nocepção e cria experiência de dor consciente e também muda como o movimento é planejado e como o movimento é controlado nesse aspecto então eu estou dizendo que a gente então tem que trabalhar mais variabilidade diminuir rigidez não é um raciocínio de causa e efeito é entender que os mesmos motivos que fazem a pessoa ter dor por mais tempo também podem fazer ela se movimentar diferente e elas se movimentam diferente e talvez o nosso objetivo ao invés de tentar ficar com um raciocínio circular tentando corrigir movimento errado ou postura errado na coluna para melhorar a dor e função deveria ser tentar entender quais são as causas comuns desses dois fenômenos que mantém tanto a dor por mais tempo quanto o movimento alterado e acontece que dar experiências motores diferentes para esses pacientes é um excelente caminho aparentemente para a gente conseguir ajudar essa pessoa a ter uma percepção menos ameaçadora do movimento que é o contexto onde a maior parte dos pacientes não tem dor então olha que interessante porque eu fui por esse loop de conhecimento porque quando a gente faz movimento a gente quer colher vários benefícios dessa intervenção a gente quer colher efeito analgésico ativação das vias analgésicas endógenas a gente quer às vezes ganhar não vamos esquecer que os pacientes podem de fato ter alterações de capacidades que influenciam na função eles podem ter alteração de mobilidade eles podem ter alteração de força às vezes a gente quer ganhar força quer ganhar mobilidade mas muitas vezes a gente quer ajudar esse paciente a ressignificar o movimento e nesse sentido a gente olhar para o movimento como um comportamento motor e não só como um sistema de alavancas e polias com músculos e ângulos de penação e estimular o movimento para que esse paciente tenha variabilidades e experiências diferentes para que ele possa experienciar o movimento com mais rigidez e com menos rigidez para que ele possa fazer um movimento de várias formas diferentes e refletir sobre isso a gente está entrando no que a gente chama de terapia de exposição para esses indivíduos e olha que louco o físio faz isso um físio que estimula movimento além da série de 3 e 10 além da maca faz isso estimula a variabilidade de motor estimula experiências motoras diferentes e esse é o raciocínio que a gente quer trazer para vocês porque um outro ponto é que se você quer experienciar e a gente tem várias evidências disso cognição e movimento são vias do cérebro muito próximas quando você entope o paciente de várias demandas cognitivas dupla tarefa atenção dividida comando verbal o que você faz é dividir recurso e no geral em pessoas saudáveis o que elas fazem é ficarem mais rígidas mais extratipadas e contraem mais músicos então quando você dá aquele monte de comando para alguém sem dor tipo contra o abdômen mantém a escápula posicionada cresce o pescoço língua no céu da boca abre a mão primeiro pela flange distal depois o dedão e agora mantém sem perder nada quando você dá esse excesso de comandos o que você está fazendo é tirando o recurso dessa pessoa dessas áreas motoras que vão buscar novas estratégias colocando no seu comando verbal o que vai fazer com que a pessoa do ponto de vista motor fique mais rígida mais extratipada e com mais com a contração e não tem nenhum problema exceto se você quiser fazer com que ela experiencie coisas diferentes num paciente com dor o que a gente percebe é que a cognição deles é alterada eles tem déficit cognitivo em várias áreas de atenção espacial atenção dividida atenção sustentada atenção focal memória operacional eles tem vários déficits de cognição inclusive de função executiva de planejamento inibição tomada de decisão e quando você dá demanda cognitiva nesses indivíduos no movimento quando você dá comando verbal no movimento o que você vai fazer é só aumentar a rigidez com a contração e diminuir a variabilidade motora então a via da estabilização qualquer que seja ela de coluna ou não ela é uma via que além de não ter plausibilidade biológica do ponto de vista de neurobiologia mesmo a gente não tem como contrair muitos desses músculos de forma voluntária e quando tem não na mesma função que a gente quer pra prática ainda desafia ainda bate nessa barreira quando você quer estimular experiências novas motoras e usa e abusa de comandos verbais você sim pode estar fazendo uma distração no primeiro momento com que o paciente faça o movimento prestando tanta atenção em outras coisas que ele nem vai perceber que ele está com dor mas o grande problema é que não para aí o grande problema é que a terapia inteira é baseada nisso e as orientações pra casa são baseadas nisso e a vida do paciente vira ser um cara que monitora a postura monitora o movimento de forma doentia assim o que faz e bloqueia com que ele tenha novas experiências motores então essa visão de fato é uma visão muito pobre do sistema de movimento é uma visão que não tem nenhum embasamento científico a gente tem que começar como profissionais do movimento mesmo a tomar conhecimento da neurobiologia do movimento e a gente tem que começar a olhar isso de uma forma diferente olhar pro movimento de uma forma diferente porque o movimento de novo ele é um comportamento e a gente tem que olhar pra ele como um comportamento porque a gente tem que entender que prescrever o movimento vai muito além da dose vai muito além da série vai muito além do músculo que você está trabalhando isso é importante em muitos casos a capacidade que você quer ganhar é soberana mesmo às vezes você quer precisa ganhar uma capacidade mas quando o assunto é estimular movimento estimular experiências diferentes pra gente conseguir ajudar pacientes seja com dor de coluna ou não a ter uma experiência diferente a gente precisa precisa romper essa nossa formação pobre de entendimento sobre comportamento é um must que a gente precisa transpassar e talvez a gente precisa enterrar essas técnicas tem muita gente que gosta que é colecionador que fala que é sempre bom ter técnicas eu concordo até certo ponto quando existem opções melhores eu acho que algumas técnicas tem que afundar igual Titanic não que o Titanic deve se afundar mas já que ele afundou vamos usar isso de exemplo sensacional muito bom então vocês percebem que esse assunto pra gente ainda mexe bastante a gente tem muito o que falar eu acho que a gente tem muito o que refletir em relação ao que a gente está fazendo em relação às nossas intervenções na fisioterapia uma parte muito importante é entender que algumas futuras direções eu vou pedir pro Gui tentar ser breve aqui porque a gente já se empolgou muito passou do tempo aqui em relação às intervenções que a gente precisa fazer como que a gente ainda pode enxergar estabilização segmentar de alguma certa forma musculatura profunda depois de tudo isso que a Rafa falou se ainda tem alguma certa utilidade dentro da tua opinião mesmo clínica depois eu finalizo também pra gente finalizar esse episódio então por favor Gui palavras finais beleza vou tentar ser bem sucinto eu acho que não tem espaço no sentido de assim cada paciente eu creio que há um nível de estabilização digamos e cada um há ou tem um nível de instabilização durante aquela atividade específica ou seja nem todo mundo joga futebol nem todo mundo faz agachamento até o chão diariamente nem todo mundo pega coisa pesada em cima da prateleira diariamente ou na maior parte do tempo por que que a função de um que agacha sem peso tem que ser igual ou tem que exigir o mesmo nível de estabilidade e instabilidade na região tô usando esses termos pra ficar mais fácil mas o mesmo grau de ativação da mesma musculatura dentro de atividades diferentes e em constância ou frequência diferente então eu defendo muito não só que isso também seja pesquisado mas dentro da clínica com o paciente é aquele paciente consegue corrigir ativamente através de uma solicitação simples de correção pra ele procurar a correção como o Rafa falou será que eu preciso de tanta orientação pra falar pro paciente mova-se assim ou tente movimentar diferente do jeito que você está hiper protegendo e assim por diante eu vejo apesar de às vezes parecer muito mais complexo depois parecer muito mais simples eu vejo de uma forma mais simples esse cenário não direcionando tanto ou achando que não deve existir muito mais esse trabalho de estabilização porque no quadro geral eu vejo muito mais uma eu vejo muito mais o paciente ficando rígido não só no movimento mas no seu raciocínio do que está acontecendo no seu comportamento isso sendo mais prejudicial do que benéfico então sendo mais simplório deixando mais simples o cenário do paciente eu acho que a variabilidade dele tentar achar é muito mais fácil muito mais benéfico a curto e longo prazo e obviamente muito mais específico então eu vejo mais simploriamente dessa forma legal Gui muito bom então eu vou até pedir pra vocês a gente sempre deixa aqui no Telegram quem ainda tiver dúvida ou tiver alguma sugestão ou opinião diferente por favor comente com a gente lá pode perguntar diretamente pro Rafa pra mim pro Gui pra gente continuar essa conversa porque eu acho que é um processo de amadurecimento de como a gente enxerga nossas intervenções mesmo então um episódio sensacional a gente tava muito tempo pra gravar e acabou saindo aqui hoje então foi bem interessante agradeço pela companhia Gui pelos comentários Rafa acho que desabafou tirou uns quilos das costas dele e a gente agradece então lembrando também fazendo o último jabazinho aqui no final a gente tem a nossa lojinha do fisiotopedia que pra quem é da plataforma Star aluno da pós-graduação já tá liberado lá aquelas camisetas que vocês veem a gente usando de vez em quando quando a gente também tem alguns produtos com desconto para vocês que estão lá na nossa plataforma então são produtos bem interessantes e a gente também tá querendo enriquecer cada vez mais esse senso de comunidade certo? então agradeço todo mundo Guilherme, Rafael um grande abraço pra todos e até a próxima valeu